E eu resolvi visitar essa página do programa do Jacaré, a página do Facebook, mas eu confesso que fiquei admirado, viu gente? Eu fiquei admirado com tantas coisas que nem eu sabia que existiam lá no programa, na nossa página na internet. Muito legal, muito bacana. Eu tenho certeza que você vai passar bons momentos visitando a nossa página no Facebook. O Carioca, dá pra você testar o microfone depois que a gente for do intervalinho? Dá pra você fazer o favor? Agora, deixa eu bater um papo com essas meninas aqui, porque você sabe que quando é gente nova, temos que apresentar, não é? Então, nós vamos chegar na outra colega que não é tão nova de programa, mas também é nova. Mas eu quero apresentar essa menina aqui pro Brasil. Na verdade, a gente não sabe nem se ela vai ficar. A gente tá me dando uma adxerida aqui, não é? Como é o seu nome? Marta. Ô, Marta, pro pessoal te conhecer um pouco mais, vamos ser bem direto assim, pro pessoal conhecer um pouquinho mais você na internet. Como é que... Você tem Facebook? Tenho. Então pode falar. Divulga aí, aproveita a oportunidade, hein, Marta? Qual é o seu Face? É marta.sores.com. Marta.sores.com. Obrigado, viu, Marta? Seja bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. Tá bom, você tá gostando da galera aqui? Tô, tô muito. Tá, é, só tem uma figurinha aqui que não tá te agradando muito, que é aquele ali meio coloridinho, né? Ai, ai, agora essa, essa... Vamos dizer, morena clara, porque não chega a ser loura e não chega a ser morena também. O palco tá bonito, né, Simone? Mas tem um pontinho vermelho aqui que tá estragando, tá atrapalhando, tá? Você quer dar licença daqui um pouquinho, por favor? Isso, muito obrigado, viu? Ah, vai trabalhar que você ganha mais. E você não é loura, não é morena. Tá ali, né? Entre uma e outra. E qual o seu nome? Meu nome é Bianca. Bianca. Tem quantos anos, Bianca? Bianca tem 18. 18 aninhos. Ô, Bianca, tá gostando da nossa galera? Tá gostando do ambiente? Tô, tô adorando eles. Agora não sabemos também se ela vai ficar, né? E pra galera bater o papo com a Bianca nas redes sociais? O Facebook é Bianca Keller, com dois L, E e R. Bianca Keller, ô, amigão. Ô, ô, amigão, quem é que tá chamando o senhor aqui? O senhor é repórter, é repórter cinematográfico, é fotógrafo? O que que o senhor é aqui? Paparazzo. Paparazzo, né? Vem, deixa eu saco. Então, mais uma vez, Bianca. Bianca Keller, com A e dois L. Maravilha, fica à vontade. Seja bem-vinda, viu, Bianca? Agora essa grandona aqui, eu achei, até que vi, achei uma mulher do meu tamanho aqui no programa. Opa! E é até um pouco mais alta, mas é por causa do salto dela, viu? Não, fica pra lá, fica pra lá. Não vem aqui, não. Fica pra lá, por favor. Fica pra lá, viu, Aranha Gay? É, bem longe de mim, por favor. Essa, essa, o que que é, ô, Chua? É meu número. É, pega o topo da peruquinha, né? Ô, moça, qual o seu nome, primeiramente? Seja bem-vinda. Pode se apresentar pro Brasil. Meu nome é Cris. Ô, Cris, tá gostando da galera aqui? Você acha que tá faltando alguma coisa? Ou dá pra você se ambientar com a nossa turma? Tá trilegal. Tá trilegal, mas é gaúcha? É, catarinense. Catarinense, olha. Como é que fala o pessoal do Sul? É sulista? É sulista que fala mesmo? O pessoal do Sul, você não sabe, muito menos eu, mas é de Santa Catarina, né? Então, pra nossa galera, pra os nossos espectadores falarem com a... Vai pra lá, Aranha, fica pra lá, por favor. Pra os nossos espectadores falarem com a Cris nas redes sociais, como é que tem que fazer? Vai tá Cris, Rã. Cris? Rã. Rãs, seria R-R-A-H... H-A-H-N. H-A-H-N. Então, muito bem, Cris. Aí é só acessar o Facebook? Isso. Tá bom, Cris. Então, você tá gostando, né? Vocês estão gostando, né? Agora, eu vou bater um papo com uma colega, já é colega de muito tempo aqui, mas eu nunca passei o Facebook dela. Aí a diretora pegou no meu pé hoje e falou, não, você tem que passar, porque as meninas estão aqui sempre trabalhando e você só passa o seu Twitter e o Facebook do programa, então pode passar o Face delas também. E a nossa colega já de alguns dias, como é o seu nome? Karina. Karina pro Brasil conhecê-la. Karina, você chegou, achou que tá um ambiente bacana, que dá pra ficar, dá pra trabalhar com essa galera? Ou você sentiu que tem algo de... algo suspeito no ar? Não, tá super tranquilo pra trabalhar, todo mundo animado, de boa. E a galera te respeita aqui? Respeita, bastante. É o que nós queremos, né, Cris? Nós queremos trabalhar, ter colegas de trabalho, porém com muito respeito. É importante, né? E pra galera falar com a Karina nas redes sociais, Karina? É Karina com K, ponto Pelissér com dois L's. Karina com K, mais devagar. Karina com K. K, ponto Pelissér com dois L's. Ponto Pelissér. É isso, Pelissér é com S no final? É com S? É com R. Pelissér. Não, eu sei, mas Pelissér se escreve com C ou com S? Pelissér, é com C, né? Então tá bom. É porque a língua portuguesa... Sou letrando. Obrigado, viu, Karina? Sou letrando. A língua portuguesa é muito complicada. O que você quer? Passar meu Face também? Ah, depois eu pego o ferro lá e você vai passar, viu? Depois eu pego o ferro de passar roupa lá e você passa à vontade. Por que agora? Oi? É rapidinho. Eu até fico com dó de você. Pode deixar ele passar? Pode deixar, então? É assim, aranha-ranharara, arara-ranharanha-ranha, arroba-hotmail.com O que você achou? A Priscila, outro dia, sem querer, eu tava mexendo no Facebook do Juliano, viu? Tava no Facebook, porque o meu eu tirei do ar, que fizeram algumas coisas que eu não gostei, então eu tirei o meu do ar. Mas eu vou colocar um outro. Logo, logo você vai ficar sabendo. Priscila Tomasi, duas vezes a letra Z.